o que você deve levar no seu primeiro dia da seleção complementar agora para 2023 né eu sei que muitos de vocês já foram para a seleção complementar e inclusive recebi muita mensagem de guerreiros que foram lá tomar chá de cadeira ou chegaram lá só receber lá um papelzinho com algumas informações e orientações tudo mais informando como é que vai ser as seleções porém tem muito negro que tá perdido ainda no assunto então bora lá pagar o bisu para vocês beleza lembrando rapaziada que tem muito vídeo ainda para sair sobre seleção complementar então se inscreve para você não perder e para quem não sabe aí eu tava sem postar porque eu tava meio mal da barriga eu atualizei vocês lá no Instagram sobre isso beleza quem não me segue no Instagram também segue lá arroba Farias Lucas oficial eu atualizo primeiro lá e depois taca aqui para o YouTube beleza bora lá pagar o bisu para vocês primeiro dia da seleção complementar é bem básico bem simples beleza é muita gente chegando ali no quartel porém depende muito de quartel para quartel mas o que é que você deve levar basicamente o que você deve levar é o seu certificado de alistamento o famoso can a sua identicação beleza RG CPF comprovante de residência já fiz um vídeo aqui no canal falando para vocês sobre documentação tá aí para trás beleza e a sua presença basicamente é isso aí o que você deve levar a Farias mas qual roupa eu tenho que ir já fiz um vídeo também essa semana aí falando para vocês qual roupa você deve eu tenho que ir de branca obrigado rapaziada muita gente fica nesse negócio é obrigado é obrigado única coisa que é obrigado no quartel é quando eles mandam dentro do quartel vocês tem que aprender já falei isso diversas vezes para vocês tudo é as ordens mandaram em você mandaram você fazer tal coisa mandaram você vir de branco mandar trazer tal coisa se mandaram é obrigado se não mandaram cara você não é obrigado a nada até porque você não é militar pelo menos ainda beleza então se não mandaram não é obrigado então a roupa você tem que ir a primeira vez que tá indo no quartel né como se você tivesse indo para uma entrevista de emprego beleza uma blusa básica mesmo calça sapato faz a barba se tiver barba inclusive faria está deixando a barba ainda para não tá ficando padrão né faz aí o cabelo né deixa na régua para ficar padrão e basicamente é isso a faria se eu quiser levar a mochila pode pode levar a mochila se eu quiser levar uma garrafa com água pode pode levar a garrafa com água se eu quiser levar uma marmita pode pode levar uma marmita se eu quiser levar uma pasta com todos meus documentos pode pode também beleza um bisu sobre mochila e sobre bolsa né que não pode andar de bolsa nas costas mochila nas costas dentro do quartel beleza não pode como assim faria não pode é mano isso é normal beleza existe várias regras aí dentro do quartel para você que tá entrando aí beleza já vai se adaptando e uma dessas regras é não andar de mochila nas costas você tem que andar com a mochila na mão inclusive a mão esquerda aparece direita para você ir na tela né que tá ao contrário mais a sua mão esquerda beleza você bota aí sua bolsa sua mochila na mão esquerda e carrega ela aí para cima e para baixo beleza fica aí o bisu do farias para vocês então basicamente é isso primeiro dia da seleção complementar você tem que levar seu can seu certificado de alistamento né a sua identificação e a sua presença bisu chega cedo cara não chega atrasado e não chega em cima da hora vou fazer um vídeo falar para vocês sobre isso isso aí beleza mas basicamente o vídeo é isso espero que vocês tenham gostado se orientou se tem qualquer dúvida pergunta curiosidade nos comentários que eu vou estar respondendo nos próximos vídeos beleza então é isso que o canal deixe o like para fortalecer um junto mais faixa base com Deus progresso sempre e fui